Amiga, quando ele chegou perto da minha mesa e me deu vontade de pegar um copo de uísque e tacar na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei, você não sabe a mulher que você perdeu Aí eu fui levantando da mesa, falei na cara dele pra não perder ele Ele pegou o meu braço e falei pra ele Nayara Zevedo do meu lado Nayara, é um prazer receber você aqui na TV Web Olha só, na música 50 reais, você sempre diz assim, essa é uma história perítica Realmente aconteceu com o Nayara Zevedo aquele papo dos 50 reais? Realmente muita coisa que aconteceu com ela, às vezes aconteceu comigo Porque muitos artistas dizem assim, já aconteceu comigo, outra hora não aconteceu É, a maioria das minhas músicas não aconteceu, né, porque são vários produtores Mas acontece com o povo e você passa isso através da música A gente é compositor, mas também intérprete, né, com certeza Enfim, a gente só recebe música alguma, a gente gosta de repassar adiante não só as nossas histórias, mas as histórias dos outros também Com certeza Por isso todo mundo acaba se identificando Nayara, agora fala pra gente, qual uma música que é marcante na sua vida? Olha Dos seus trabalhos e que mais marcou sua vida e tem mais a ver com você Outro trabalho tem uma anúncia que marca, por exemplo, porque um trabalho que deveria fazer, mas foi assim O Rio de Janeiro foi a visita que eu cheguei, teve música que eu gravei com repassos Foi um sucesso Foi um safadão Foi um safadão Foi uma pegada daqueles grandes performances que foram com muita diferença na minha carreira É, é... São várias, milhares, né Tem demais, eu me senti um trabalho agora em rapariga digital Tem várias Falando em rapariga digital, solta uma rapariga digital agora Nossa senhora, assim? Essas periguete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real Essas periguete de internet, que todo mundo quer trair, se atrai com uma mais bonita Coisa boa, essa aqui tá me deixando super bem Pra galera que assiste esse vídeo, conversa, assistindo o vídeo com o Santos Os meios que estão me freguendo, principalmente com o registrado, obrigada pelo carinho Eu espero que vocês gostem da entrevista para o meu show também Com certeza Espero que vocês gostem do show e espero que vocês gostem do show E espero que vocês gostem do show também Até mais Até mais Tchau, gente Tchau, gente